Deus seja louvado. Vamos ler, irmãos, a palavra que Deus nos trouxe no livro de Jonas. Jonas, depois de Oseias, Amós. As famílias, todos aqueles que estão participando do culto, procurem não se distrair com nada nos lares, enfim, onde estiverem, irmãos, que tem um lugar na Escritura que diz assim, que vale mais um dia dos atos do Senhor do que mil em outras partes. Um dia lá fora estraga praticamente a vida da gente se a gente não vigia. E um dia aqui dentro, uma horinha aqui dentro, nos leva à salvação. E não é só isso, toda assistência divina para a nossa salvação e para o nosso bem poderá vir num culto, numa palavra, um portão, uma pedra, um embaraço, uma guerra. Tudo pode acabar numa horinha e o Senhor socorrerá cada um de nós. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai, a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens dormente. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele lhes disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e lhe disseram, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque lhe o tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós, para que o mar se acalme, porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor, e disseram, ah Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram as jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. Até aqui. Amém. Irmãos, como a juventude e as crianças, nesse tempo que ficou antes da pandemia, nos espaços infantis, e os escritos sagrados foram debulhados às nossas crianças numa ilustração de fácil compreensão por aquelas irmãs que Deus vem se servindo para estar com elas. Então, hoje, a gente perguntando para alguma criança, a hora que falar de Jonas, ela já dá a história do Jonas para a gente. Então, nós temos hoje já uma meninada, assim, bem instruída, esperta, inteligente, que se antecipa. Bendito seja o nome do Senhor. E falando da igreja adulta, que lê Bíblia, não se lê muito como devia, mas lê Bíblia. Tem gente que não lê Bíblia, lê tudo, quase tudo, sabe tudo de política, sabe tudo de esporte, sabe tudo das nações, sabe da bolsa de valores, sabe dos valores da moeda. Se perguntar de qualquer nação, sabe tudo, mas não sabe da Bíblia, não lê Bíblia. A Bíblia, até na igreja, tem quem tem a Bíblia e não leva a Bíblia. E este livro é o livro dos livros, irmãos. E o conteúdo que nele tem não envelhece, não perde a validade. E não há nenhum ser humano neste mundo que tudo que tem dentro da Escritura Sagrada deixaria de lhe ser útil. Porque a Palavra de Deus ensina tudo, ensina a ter, ensina a perder, ensina até a chorar. Ensina a amar, ensina a perdoar, ensina até prosperar. E o próprio apóstolo, ele chega a uma conclusão que ele fala Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando ele fala, aprendi a contentar-me com o que tenho Ele não está dizendo, eu me acomodei, eu cruzei os braços, não. Ele percebeu que aquela medida era a medida que Deus lhe destinava Então, ele quis fazer o quê? Por que eu vou me bater mais? Por que eu vou me desgastar mais? Tem uma coisa mais útil para eu me desgastar. Então, ele fala, aprendi a contentar-me com o que tenho Aprendi a ter, a perder, a chorar, a rir, enfim Ele descreve lá uma série de coisas Tudo gerado pelo poder de Deus Pela capacitação divina na vida do homem E tudo está na Bíblia Ensina a criança Ensina a educar filhos Ensina a ser patrão Ensina a ser empregado Ensina a todo mundo Bendito seja o Senhor E hoje veio aqui, nesta manhã, para nós Esta passagem de Jonas Que todo mundo sabe O amor de Deus manifesto É os planos de Deus manifesto Sobre o povo de Nínive Eles chegaram num estágio De decadência muito grande Aqui fala em malícia E os irmãos sabem que o mundo em que a gente vive Ele é assim Não é um mal pontual Isolado num canto É uma malícia É uma maldade Que encheu a terra Lá nos tempos de Nínive Abrangeu todo mundo E isso chegou a Deus E Deus Ele tem o tempo dele Que não é o meu Não é o de ninguém Que está assistindo a palavra Que está ouvindo a palavra Deus tem um tempo dele Que é só dele E o tempo dele É exatamente o tempo ideal E Para nós que estamos ouvindo esta santa palavra O Senhor Manda ela já te dizendo Tenha o meu tempo E o meu tempo é o tempo ideal Bendito seja o nome do Senhor Então ele Veio a palavra do Senhor a ele Dizendo Levanta Vai lá para Nínive Clama contra ela Que a malícia dela Subiu Mas por que que ele não quis ir? Pode ser que eu falando Ele se arrepende Esse povo tem que pagar o que deve Esse povo tem que sofrer Esse povo é rebelde Pode ser que eu falando com eles Eles se Se arrependam E eu não quero isso Já cansei A Bíblia não fala A Bíblia é resumida Mas com certeza Ali já cansei Já Dei o que eu tinha que dar E tem gente Ouvindo a palavra E estas são as tuas palavras Já cansei Eu não aguento mais Eu vim até aqui E tem que ser assim E eu não vou mudar É aqui chegou E hoje Deus Pega Esse teu planozinho Esse teu projetinho E rasga ele Rasgadinho Está rasgado O tempo de Deus É o tempo ideal A misericórdia de Deus Vai além da minha medida Da tua medida Da medida de qualquer um de nós Pois ele enxerga o interior Ele ama incondicionalmente Bendito seja o nome do Senhor E Jonas Olhando pra ti Eu vou falar Se eu falar Eles voltam atrás Eles não merecem Quem é o homem Pra dar sugestão a Deus Quem é o homem Pra dizer Eu não vou Quem é o homem Pra dizer Eu não faço Quem é o homem Pra dizer Eu não quero Quem sabe Em algum lugar Desta terra Alguma voz humana Está dizendo Eu não quero Eu não aceito Eu não vou Eu não admito E o Senhor Responde Pela sua santa palavra Você não quer Mas eu quero Você não vai Mas eu vou Glória É o nome Do Senhor Bendito seja o nome Do Senhor Eu não vou Vou não E de fato Ocorre isso Tem gente Que é tão teimosa Que pode falar Tudo com ele Ele não muda De opinião E tem gente Ouvindo a palavra Que é assim Tem que ser O que ele quer Ai de quem Contrariá-la Ai de quem Contrariá-la Uma certa vez Ouvindo Um grupinho De De Até de irmãos Estava fazendo Alguma coisa Na verdade Estava caminhando E vinha vindo Umas irmãs Caminhando Mais pra trás E E falaram Um pouco alto E o que eu vou fazer Eu tenho ouvido E disseram E uma dizia assim Meu marido Cada um falando Do seu Meu marido É um anjo Ele é um doce Ele não tem Voz pra nada E eu dentro De mim E ai dele De se falar Porque tem gente Que não admite Se tem dois Junta Ele que sabe Se tiver três É ele Se tiver dez É só ele Se for cinquenta É só ele Mas aqui Mas aqui Entra aquele Que tem a fala Sobre todas Todas as falas Glória E o nome E o nome do senhor Então você vai lá Em Nínive Deus não perguntou Para ele Olha Se vê O que você pensa Eu te sugiro Que você dê um pulinho Lá em Nínive Não sei se você quer Se está disposto Não Levanta-te Vai a grande cidade De Nínive E clama contra ela Que a sua malícia Subiu até mim E Jonas se levantou De fato Mas se levantou Com outro propósito E a gente Como humano A gente imagina Que a gente Faz o que quer A hora que quer Quando Deus quer Já que eu não faço Por outro Para fazer Ele também faz Mas quando ele quer Que seja esse Ou aquele Não tem como fugir Não tem para onde ir Bendito seja O nome do senhor Então ele foi Achou lá o navio Que ia para Tarsis Pagou passagem Desceu dentro dele Para fazer a sua viagem Um plano de tranquilidade Eu vou em pronto Ele estava tão tranquilo Que ele foi dormir E está escrito aqui Que ele dormiu Um profundo sono Dormiu gostoso Mas Deus tem jeito De acordar quem dorme Tem alguém da tua família Dormindo? Tem alguém na tua casa Dormindo? Tem algum filho Que está dormindo espiritualmente? Teu maridinho Está dormindo espiritualmente? A tua esposa está dormindo? O senhor te anuncia A tua esposa está dormindo? Vou acordá-lo Vou despertá-lo Bendito seja o nome do senhor E de repente No meio da viagem Vento temporal Onda Risco Aleluia Até que as coisas Irmãos Cresceram demais? Cresceram demais E está escrito Tempo que precisa aliviar Segunda Segunda não congrega Porque o navio está cheio de coisas Do social Terça também não for Deixa que terça Eu vou na quarta Não vai Na quarta também não vai Se era presencial Agora ficou bom Porque é online Não precisa nem sair de casa Mas o navio foi enchendo Nem presencial E nem online O navio está cheio Se antes dava Porque tinha a falta de trabalho O dinheiro não entrava O salário não vinha As contas atrasavam Aí conseguiu tempo Mas depois o senhor abriu a porta E o navio está cheio Não tem tempo para mais nada Não dá tempo para tocar Não dá tempo para orar Não dá tempo para congregar E o teu navio está cheio Tem tempo para os amigos Tem tempo para a academia Tem tempo para isso Tem tempo para aquilo E o teu navio está carregado E hoje o senhor manda esta palavra Lá para salvar a vida Aliviar o navio E o senhor te anuncia Alivia o teu navio Alivia o teu navio Desta carga pesada Do material Do excesso de busca Por aquilo que é terreno Porque mais vale A vida do que o trigo Mais vale a vida Do que a fazenda Se quiser salvar o trigo Pode perder a fazenda Mas se abrir mão da fazenda Você pode salvar a vida Veja o que está escrito Sopra Paulo A minha graça A minha graça te basta Se a fazenda te falta A minha graça Suplanta tudo Ela repõe tudo Ela compensa tudo Ela cria tudo Ela gera tudo Bendito seja O nome do senhor Mas mesmo assim Irmãos Não deu certo Porque Tinha que achar a causa E eles começaram Entre eles Mas por que isso Não é normal Normalmente A escritura Assim o trabalho de Deus Aqui não fala Que tempo que era Mas tem tempo Que não é nem tempo De viagem É tempo de muito vento É tempo É tempo de muito Contratempo Então quem tem experiência Até tem horários E períodos certos Para viajar Afim de De não ter problema Mas Deus trabalha Normalmente Fora desse nosso tempo Dessa nossa lógica Quem sabe eles ali Mas não é tempo De vento assim E está uma coisa Muito anormal Você não está sentindo Que tem alguma coisa Você fez alguma coisa? Eu não O que você tem para falar? Também não E você? Eu também não Irmão Tem gente Que o seu navio Vai afundando Ele não procura A causa A casa está mergulhando No fracasso E não procura a causa A família está falindo E não acha a causa Não acha o Jonas Está lá dentro de casa A família era Fervorosa De cinco Congrega três De três Só vai um E olha lá quando E o navio está indo Está tudo perdendo E ninguém procura a causa E ninguém procura a causa Um culpa um Um dá uma desculpa Do outro Às vezes até quem Atende a obra Está vendo Ali tinha irmãos Agora não tem Aquele não vem mais O outro não vem mais O outro também Não vem mais Aquela família Não vem mais É assim mesmo Quem é de Deus Não vai embora E você não acha a causa Mas hoje está aqui a palavra Você vai encontrar a causa Se faltar umas colheradas De mel Para o tempero Do pão celestial Se faltar um pouco De doçura No atendimento Da obra Vem do céu A doçura Aleluia Para que aquela Irmandade Não mergulhe Neste mar Bendito seja o nome Do Senhor As empresas São assim Quando Está faturando Mas não está ganhando Tem que achar a causa Se não vai para a falência Era assim Aquela embarcação Está tudo E a causa Deus está levando Dentro do íntimo De cada um Aonde está a causa Teu navio Que é a figura Da tua casa A figura Daquilo que te preocupa Não vai naufragar Não vai naufragar O importante É achar a causa Irmão Tem gente Que Afunda E não acha Põe culpa em todo mundo A causa Eu não vou congregar Porque Me falou Eu não vou Porque Eu não vou Porque Eu nem vou tocar mais Porque fiquei esse tempo Todo sem tocar Agora eu vou tocar Você vai fazer greve? Vai fazer greve? Será que Deus Fica menor? Será que Ele Deixa de ser O que é? Ele perde Força? Ou Ou a sorte É tua De continuar Tocando Glorificando Servindo Servindo Dando glória Ao nome Do Senhor Eu não vou Quero ver Quem me faz Não fala assim não Não fala assim não E Deus Deus é soberano Ele busca a gente Sem correr atrás Da gente Aonde a gente estiver Você vai pra Nini E acabou Você tem que Congregar E você tem que Congregar A cama é cara Não vai te ajudar A tua comida É a melhor possível Vai nos melhores Restaurantes Vai lá Não tem comida Pra alma Teu colchão É caro Teu carro É o melhor Mas a alma Não vive de carro A alma Não come Bacalhau A alma Não vive Em restaurante A alma Vive de Deus Você não quer Atender esta palavra Aqui hoje? Aleluia E Deus Vai acalmar O vento Acalmar O teu mar E a tua viagem Será de paz Lançar um sorte Irmãos E o segredo De tudo isto É a gente Procurar Da parte de Deus Ter sensibilidade Pra encontrar Os porquês Por que que eu tinha Uma alegria E agora não tem mais Por que? Por que que meu lar Era um lar fervoroso Ele tá morrendo Por que? Por que que os meus filhos Estão silenciosos? Por que? Pai Mãe Observa os teus filhos Veja o porquê De tanto silêncio De tanto encolhimento Encontra a causa Pode ser que a causa Esteja no pai Que briga muito Que a mãe Que questiona demais E os filhos Estão tristes E o navio Tá afundando É a palavra de hoje Mas eu gostava Nem quero em reunião Da mocidade Por que? Vai na reunião Quando? Depois de casada? Não tem problema Depois de casado? Não tem problema Mas veja por que que desejava E não deseja Por que que ir Agora perdeu a vontade Acha a causa É alguma companhia? É algum ambiente Que frequenta? É alguma coisa Que ninguém sabe? Hoje o Senhor Manda esta palavra Alivia o teu navio Hoje Glória ao nome do Senhor Alivia o teu navio E seja qual for o trabalho Que Deus nos dá De realizar nesta obra Aleluia Está havendo alguma mudança Para pior Vamos orar Onde está a causa Meu Deus? O porquê disso? Meu Deus O problema está em mim Eu estou me debilitando Espiritualmente Está faltando luz Está faltando paciência Está faltando cuidado Está faltando equilíbrio Está faltando doçura Cai de joelho No shopping não vende Não há mercado no mundo Que te dê isso E o dinheiro não compra Porque ele nada vale Mas o céu está aberto Acha a causa Cai de joelho E ora As virtudes virão As linguagens descerão As revelações virão As conversões vão acontecer de novo A escolinha de música volta a encher A reunião de jovens volta a crescer A igreja volta a ter alegria Meu Deus do céu É o fim da palavra Deus vai ajudar Aliviar o teu navio Para salvar as almas A vida Seu trabalho Não te endureça Seja flexível Jonas quis impor uma condição Ninguém põe nada nesta obra A direção A direção não vai daqui Para Deus Vem de Deus Para nós É Ele que fala É Ele que dá ordem É Ele que guia Não é o homem De tão pouco tempo de vida Que orienta a Deus É Ele que nos orienta É Ele que fala Por isso que Abraão Foi um bem-aventurado Para tudo que Deus Foi dizendo a ele Ele dizia Eis-me aqui Abraão Eis-me aqui Abraão Eis-me aqui Ele não questionou não Oferece o teu filho Meu filho Ficou brigando Não Eis-me aqui Deixa tudo que você tem aqui agora Sua família E vai para um lugar Que eu não vou te falar agora onde é Eis-me aqui Mas o Jonas não Eu não vou Quero ver Eu não vou lá não Irmãos Nesta obra Ninguém endurece Contra Deus E resiste Cabe a todos nós Ter um coração Flexível Flexível De muito equilíbrio De muita doçura Ainda perdura Comportamentos De dureza Tem que ser Vai ser Onde eu estou Até com os filhos Com a família Tem que ser Não tem que ser Não tem Assenta com a tua casa Com os teus filhos Com a tua família E faz uma oração E você vai perceber Que Deus vai assentar Entre vocês Esse espírito Que está querendo Tirar os teus filhos Da graça Esfriar-os E levar embora Tem ordem da palavra Para sair do caminho Da tua família Tua família Mas que ele teve Que ir em Níneve Teve Ou de um jeito Ou de outro Quando Deus quer Ele quer Quando Deus quer Numa casa Ele trabalha Num irmão Num jovem Num pai Numa mãe Numa cidade Num estado Numa nação Aonde ele quiser Ele tem querer próprio Vontade própria Força própria Opinião própria Decisão própria E tudo que ele faz Está certo Você vai conseguir dizer Amém Para tudo o que ele vai fazer Na sua vida Você só vai ganhar Amém Deus seja louvado Amém